Cara, não é ninguém famoso não, pode seguir o parêntico. Ah, e depois do Michael Jackson eu não esperava nada. Crucifixo, água suja e foto do fantasma. E ela responde a todos, ninguém precisa ficar sozinha. Eu não vou levar a sessão de movimento, já que eu não preciso. Então eu vou levar a câmera da foto, que eu tô sentindo muita falta. E o termômetro. Ai, crucifixo, puta que parê. Leva um split box e sei lá, o crucifixo e o outro leva o MF e a digital. A temperatura eu tô levando, Fim. Não, mas a gente vai ter que se separar, mulher, porque eu acho que tipo... Eu acho que suicidem. Não, mulher, mas no comecinho ela não ataca, a gente tem um tempo pra começar a procurar. Meu objetivo vai ser cagar, morrer e ficar dizendo antes de matar. Cagar por que, cara? Bora. Eu vou me matar porque eu não coloquei nada e... boa. Não, ninguém vai se matar não, mas todo mundo fica bem. Não, eu... Tá imitando o Pedro. Olha lá, procura, procura, procura. Aqui, aqui, aqui. Mas já, acho que é bom ficar catando. Cadê? Aqui não tem relógio, não. Ah, procura embaixo que eu vou procurar aqui em cima. É aqui embaixo, é aqui embaixo, é aqui embaixo. Eu acho que é nessa sala aqui que eu tô. Dá uma olhada aí. Aqui tem o telefone, tá com... tá com... Nos dê um sinal. Nossa, o cara tá querendo me cagar mesmo. Moleque, pelo amor de Deus, eu tô só andando. Aqui, liga debaixo da escada. Tá, tudo perto então. Tá ok? Bar da escada? Ah, tá. Nos dê um sinal, onde você está? Aí, pô... Eu vou ver aqui em cima. Não acho que sim. Eu vou ver tudo aí, mulher, mas não vi nada não. Sim, tem que ir. Olha lá. É aqui, é aqui, é aqui. É embaixo, é embaixo, é embaixo. Continue ligando. Alô? Pererim, pererim, pererim. Alguém ligou. É nessa? É aqui, é nessa. É aqui mesmo. É aqui mesmo. É. Acharam o outro? Mulher, olha o livro! O quê? Já tocou? Não, tipo, um prepártico livro. Matemática? Não, você tá vendo o livro pulando, né? Ai, o livro também! Ele já escreveu. Ele tava escrevendo. Nossa senhora! Ele tava escrevendo. Tá, eu vou deixar o termômetro aqui. Olha, o livro... É porque ele tava escrevendo. O livro até parou. O meu pai... Quando ele escreve, o livro se movimenta. Que legal, tá. Vou lá pegar a câmera nessa sala aqui, ó. Tem que marcar o que é essa sala aqui. Ah, não. É só a gente sair daqui, ó. Terceira porta, da esquerda. É aqui não tem porta. É aqui não tem porta. É aqui não tem porta. Eu tenho os livros pulando. Quem tiver EMF em Spirit Box já vai testando. Nossa, ele escrevendo o livro e o livro se movendo, cara. Muito legal. Eu coloquei na carteira. Você viu que criatividade? Super criativo. Eu tenho certeza que ele tava sentado escrevendo. Se for a criança ainda, gente, vai ser a partida perfeita. É. Vai ser perfeita. A escola. Você tá sozinho aí, viu, Jonas? Cuidado. Não sei, eu sei. Eu procuro no outro. Tá, já vou pegar o crucifixo. Ahn, Spirit Box tá com vocês. Eu vou ter EMF, né? Mas eu acho que já tem EMF lá com o Jonas. Ah, melhor. Mas sabe que eu sou, né? O próprio layer do EMF. Ah, melhor. Não, eu tô com Spirit Box. Tô escrita, né? Eu vou levar o digital também. Vou levar a câmera aqui, ó. Ahn, não vou levar o crucifixo não, cara. Vou ter que ficar devendo o crucifixo. Porque tem que levar o câmera. Depois eu pego, vou deixar. um cão. Hum, hum, hum. Hum, 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 hum. Hum, hum. Hum, hum. Hum, 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 hum. Ahn. Eles podiam aumentar a corrida deles, mas colocar uma penalidade do tipo A. Se você correr, você faz mais movimento. Então, atrai mais fantasmas. Você tem que correr muito, você fica cansado É, a gente podia botar uma parada dessa, eu não tô aqui não Tô sozinha? É isso mesmo? Eu tô no segundo andar Você tá aqui Ah, tá procurando um osso? Oi, eu tô Ah, não me deixa sozinha aqui não, cara, que eu vou lá no canto, lá na puta que caralho Fim É o fim, amiga, esse é o fim Ah, tem que ver aqui, janela Tem que fazer, gente? Ah, tem que ir lá pegar alguma coisa Tinha que ter deixado o Spirit Box Ai, eu ando aqui na minha cara Tinha que ter deixado o Spirit Box e o MF aqui Ah, não, o MF tá com o fit Tinha que deixar o Spirit Box aqui embaixo, Alex Só que você tava atrás do osso É uma opção Não Era o melhor, né? Já pra contar Mas tá aqui E aí, agora eu vou pegar a outra câmera Ai Cara, não pode Eu tô sozinho nessa sala, tô só vendo como vai tocar o telefone e me fartar aqui Vamos ver se a câmera tá numa posição boa Se ela tiver, eu vou pedir pra você apagar a luz rapidinho pra ver se a gente já mata a Orbe Tá, paguei Tá, tá numa posição boa Tô pegando o canto dali e o canto dali Mulher Peraí, quer ouvir? Andando É, eu ouvi bem na porta andando Um porte no osso, cara Ah, mas tu vai ter que andar aí Tu vai ter que abrir cada portinha Vai demorar um pouquinho Tá, eu não tô vendo Orbe nenhuma por enquanto Vou levar outra câmera Ih, se ligou todo Ah, vai se fuder pirando, cara Ah, tá, tá com a câmera? Não, ela apagou Já vou ligar, gente Vou deixar Ah lá Ainda bem que eu saio de lá agora, senão eu ia me fartar nesse certo momento Ah, se corre Olha ela mudando a câmera aqui Que é da alma Ai, mano Ah, tô indo aí, conta a câmera Não vai nos tocar No amor de Deus Tô indo aí, tô indo aí Alô, Susan Garcia MF2, o telefone As coisas estão pulando por aqui Talvez seja um Pottergeist MF5, 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 MF5 Ui, ui Tá, MF5 Ou é um Revenant, um Assomersol ou um Mone Então a gente tem que testar Spirit Box, que tá com o nosso amigo lá Spirit Box, Impossão Digital E Orb Spirit Box, Impossão Digital e Orb Ai, eu com o MF, né A gente me sinto tão bem com o MF, sabe A emoção consigo nem decifrar Quando Tu vai vir com o crucifixo? Sim Vou botar a câmera aqui Ela apagou tudo Mas eu já acendeu Ela apagou de novo Porque eu tô apagando aqui Não, apagou não Acabei de acender uma luz aqui Eu vou pegar uns dois crucifixos Depois eu volto E pegar o UV É, eu tô indo aí pegar o UV É... A gente sabe que você tá aí Para de ser chata É... Já deu MF5 já em você É parceira Ai, ela fechou a porta Tá atacando, tá atacando Nossa, ela fechou a porta Na hora que eu passei A porta passou na minha cara Também Eu xingou ela, né Eu não xinguei Eu não xinguei Eu não xinguei Xingou mulher Porque ela é chata Ah... Nossa Nossa, 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 nossa Ela fechou a porta Nossa, na hora que eu passei Ela fechou a porta Que filha A gente sabe que você tá aí Só chata E pá Caraca Na minha cara, mano Olha que critica Sabia que o crucifixo Foi a porta do fantasma Olha ela mudando as câmeras Esse é de chocolate E ela fez xixi ainda Eu não fiz Quer ir lá, mulher? Acho que eu vou lá Enquanto ela tá atacando O Alex tá andando para lá e pra cá Ok, ok, ok. É o Revenant. Ele achou impressão digital. Ok. Pera aí. Alguém vai avisar lá comigo e tirar foto. Dá impressão. Vou lá, vou lá. Tô com a câmera. Então falta a pia, a foto do fantasma. O crucifixo que é o mais difícil já foi. Ah, então eu tento atacar já. Glória. A gente já posicionou muito bem esses crucifixos. Fala a verdade. Olha, você de MF e crucifix, cara de parabéns, vou mentir não. Vamos lá. Até agora eu não achei o osso. A gente vai procurar o osso, já dá. Vou ter que me mutar aqui pra fazer a interligação. Tá. Vamos lá, tira foto da digital. Deixa eu levar o V. Não, pior que eu fui fazer xixi e o que? O banheiro estava ocupado. Meu pai estava na banheira. Nossa. E aqui é um banheiro pra quatro pessoas. Então sempre que alguém quer ir no banheiro, tem alguém no banheiro. Ou alguém na fila porque tem alguém no banheiro. Então assim. Meu Deus. Então se alguém resolve ter com dor de barriga, né? Se fudeu. Exatamente. Exatamente. Aqui é uma roleta russa de cu. Bárbara como você é baço, menina. É. Mas é, cara. Se não tá com dor de barriga, o resto tá ferrado. Tá ferrado. É quem conseguir a sorte de entrar. Até onde que é? Aqui. Tá no interruptor. Não para de apagar. Aí, ó. Fica de olho em mim aqui que eu vou ver se contou. Tá. Contou. Agora é procurar o osso e deixar pra pegar a foto dele da pia por último. Apesar que, olha só, eu acho que isso aqui é bem banheiro. É. Agora que acabou o... Tácando? Não. Agora que acabou o coisinho, a gente pode torcer pra ele vir nesses banheiros aqui fazer bosta, né? Literalmente. É, eu vou deixar... Vou procurar o osso. Vai ver que tá aqui perto igual a outra vez. A gente tá perto do papai. É, amiga. Só lembrando que o Revenant, a fraqueza dele é se esconder. Então, tipo, o Vitor fica correndo, sabe? Ah, inclusive, o Revenant é aquele lá que corre quando vê a pessoa, sabe? Ah, aquele carrapidinho. Lembra da garagem que uma vez lá? Que foi ser quem depois me viu no armário correndo? Aham, aham. É esse que a gente tá vendo de novo. Tá. Então, nem pensar em tentar correr dele. Fácil. Ele fica aqui, ó. Ai, gente, acho que eu vou me inscrever pro campeonato desse jogo. Tem campeonato? DMF. Não. DMF. Vai atacar, amiga. Vai atacar. Se esconde. Espera aí. Nham. Não, não. Não. Acho que não há nada. Pode ser feliz de seguir. Vamos ver. OK. Amém. Caraca, tem alguém andando aqui perto de mim? Sim. Ah, porra. Não, não era eu não, amiga. É o Alex. É o Alex. Estava ouvindo alguém andar aqui perto de mim. Eu falei, fodeu, mano. Foi um tarma aqui na sala da minha frente. Era o Alex. A pegada dele é mais profunda. Vi andando até ali. O osso, o osso, o osso. Porra, está sem luz. Ainda bem que a gente achou o osso. Deixa eu ver se contou. Contou, contou. Estou vendo ele não, mas tudo bem. Ah, está aqui. Pode pegar? Pode, pode. Estou chutando uns passos igual aos nossos. Aqui no corredor. Fica parada. Ah, é o Alex. Ali, ali. Aqui, entenda, entenda. Fecha, fecha, fecha. Fecha que o Alex está sem luz. Está perdido. Está sem luz. Está sem luz. Está só a esmo. Ah, falta a pia. E a mulher não contou a impressão digital não, hein? Não. Encontrou a interação. Não. Encontrou a interação. Interação? Tem luz que não pode ficar sozinha. Ou para ela não atacar. Não, mulher. É a sombração. É assim. A sombração e a fraqueza. Deixa eu ligar a luz aqui. Fica foda, gente. Cuidado. Se ela estiver aqui no corredor ela vai voar reto. Fecha, fecha, fecha. Ela está aqui. O que é isso, mulher? Eu vou poder estar no armário. Já sai dessa fase, cara. Sai daí. Está meio medo de entrar aqui, hein? E voar reto. Você está voando só. É, por isso que eu não botei a cara. Canta, canta. A arma está canta. Acabou. Ela parou. Ela não gostou do meu canto, não. Ela foi embora. Ela estava bem aqui na porta. Não está ligada, né? Estou ligada. É. Ela está gostando do meu vocal. Ela está chamando a gente, sabe, Kat? Vou lá cantar para ela, no ouvir dela. Ah, mas deixa para cantar depois que eu conseguir tirar foto do... Interruptou, por favor. Moleque, moleque. O que? O que? Nada. Bora, 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 bora. Ai, 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 ai. Tirei, tirei. Não estou ouvindo bem nenhum. Eu estou entrando no banheiro. O que é isso que eu estou fazendo? O que? O que? Contou a impressão. Eu acho que agora a gente está se escondendo no banheiro, viu? Nesse lugar aqui, ó. O problema é que eles estão perto daqui, né? O problema é que eles ficam perto daqui, né? Cidado. Ah, meio que porque eles estão se escondendo. Então, se começar atacando daqui, a gente corre aqui para o banheiro. Eu acho que a gente vai morrer, mas tudo bem. Se quiser, ainda acho mais bagulho a gente correr para o outro corredor. Ai, azigoto de novo. Ai meu deus. É o nome dela, né? Não lembro. Ela deu, ela deu, ela deu. O que é isso? Andou. Ah, acendeu a luz, depois acendeu. Eita, a gente tá com essa, é essa já. Tem que ir lá, Suzinha. Susan, suje a pia. Nos dê um sinal. Hum, 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 hum. É o nome dela? Cadê? Cadê que eu não tô vendo? Mulher, não. Morri, enfim. Mulher, é a nova. É a fantasma nova. Cadê? É a fantasma nova. Acabei de tirar uma foto dela. Vem no caderno. Cadê você? É a nova. Aquele banheiro. Ela apareceu aqui dentro, amiga. É a fantasma nova. Meu deus. É a fantasma nova. É a fantasma nova. Eu tô vendo ela toda a panheta só. É, ela conseguiu ver a textura dela. Tá, falta só a pia. Não se preocupa. Falta só a pia, hein. Olha, ela vai no banheiro agora, quando tiver essa foto. Nos dê um sinal. Ah, acabei. Quer um sinal melhor que esse? Não tem, não. Ah, é a nova. A fantasma nova. Quero ver ela. Naquela imagem. É a Samara. Não, faz assim. Deixa tipo, eu morrer. Eu tiro uma foto dela e mando pra vocês lá no servidor. Só pra ver como que ela é, entendeu? Fica chamando ela do banheiro então, pra ver se ela suja aqui do banheiro. É meio difícil achar ela, sabe? O nome é Susan Garcia. O nome é Susan Garcia. Depois do que você fica dentro da escola, você vai até longe. Só pra ela começar a atacar e eu vou tirar uns prints dela aqui. Tô aqui, vou assistir da sua câmera de cabeça. Beleza, não fica vendo ela aí. Ó, tô ficando. Não, mas tenta correr pro banheiro pra ver se ela suja o banheiro. Sujou, então para de chamar ela. Tira a foto? Tira a foto. Tira a foto. Nossa, a gente tem que tá no... É, foi, foi. Então agora é só você ver a fantasma. Ah, agora você pode atacar mesmo. Agora você não precisa ficar mais aí de onde, você pode sair. Não, eu quero morrer mesmo. Só que com a luz acesa eu não vou conseguir ver. Vou apagar pra você ver como que ela tá bem. Vai lá, vai atacar, vai atacar, vai atacar. Aqui, ó. Ela anda no chão, moleque. Que porra é essa? Caraca, ela tá se arrastando no chão, mano. E ela te ignorou, ela te ignorou muito. Olha como ela vem rápido, olha como ela vem rápido Não sei não, sei não, vai mais com o escuro Ai, ela não é rápida Cadê ela? Cadê ela? Cadê ela? Cadê ela? Moleque, o que aconteceu? Eu tô vivo Tá vivo? Que que foi isso? O que aconteceu? Porque ela parou Mulher, olha a foto que eu tirei dela Deixa eu ver Nossa, você tirou a foto da bundinha Ela tem roupa de manicômio? Não consigo tirar de frente não? Não, mulher Nossa, eu tô conseguindo saber Mulher, eu não entendi Ela parou de atacar Tenta de novo, tenta de tirar de frente Só dá pra ver a bundinha, tipo, muito longe Eu vou tentar morrer pra ela, amiga Ó, vou atacar de novo Cadê ela? Eu tô sem foto aqui Quer a câmera? Olha ali, olha Olha que demônio louco Não dá pra ver, porque você tá com a lanterna ligada Aí não dá pra ver Ela vai sair, eu vim Feito uma aranha Não, tá tudo Ela tá ali dentro, tá ali dentro ainda Olha, olha, olha Olha, olha, olha Nossa, nossa, nossa Meu Deus Nossa, nossa, nossa Nossa Pareceu você agonizando com a luz na cabeça Olha, olha, olha Olha a sua luz de você caindo agonizado Tá, amiga Fica dentro da escola agora pra aparecer O Alex acabou de sair esse puto O Alex acabou de sair esse puto Nossa, tô vendo ela É, vamo lá, Alex Pra fazer Vamo lá pra fazer ela aparecer Que quer ver ela tirar a print dela Vem Pode ficar até longe Só pra atacar mesmo Tirar uns prints dela aqui É mão pra vocês depois Tá Ai, meu Deus 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 Vai atacar? Vai atacar? Vai atacar? Vai Vai Tá, cadê ela, cadê ela Ei, ela não nasceu aqui dentro não, mulher Eu nasci no corredor, cuidado Ela tá indo Meu Deus, que bicho estranho Que porra é essa? Meu Deus, que bicho feio Ela subiu, amiga Ela subiu, ó Ela subiu, ó Quero ver a cara dela Não dá pra ver Abaixada, viu? Abaixada Abaixada Eu tava tentando, mas ela meio... Ficando meio pro chão Tira umas... não sei o que Tem que esperar mais uma vez? Eu vou ter que tirar uma foto do seu corpo Eu vou ter que tirar uma foto do seu corpo Alá, alá Ela fica caindo, gente Eu espero conseguir tirar uma foto do seu corpo, né? Talvez Atacar de novo Fudeu Você tem nascido aqui no corredor essa vez, hein? Tá nascendo fora Não contou Não contou Não contou Não contou Não contou Não contou Eu me assustei com ela nascendo Eu... eu... Descutei Coração No meu ouvido Não contou Não contou Ai, não conseguiu tirar o print certo dela Ela fica meio estranha Todo mundo colocou certinho? Sim Botou os prints aonde? Ele descolhe? Não Tirei na Steam Depois eu vou... Cortar E mandar lá Tanto até que sim